Eu baixo, é radioativo, eu baixo, é uma usina nuclear Eu moro, eu moro onde mora o perigo malandro E eu gosto, eu moro, xabalá Não vou falar, por favor, porque aqui na quebrada Todo mundo fala baixo, sim senhor É, é, mané, já foi, já era Não passa de um pé rabado que já era, já era Foi pro saco, pegou papel e foi pro céu Representou direito o seu papel Mas deixou de falar baixo, que aqui na quebrada Todo mundo fala baixo Quando eu falar tira a mão, vocês falam bumbo? Bumbo! Calma, não falei tira a mão ainda, meu Tira a mão do meu! Tura! Tira a mão do meu! Tura! Ah, tô esperto, hein? Tira a mão do meu! E feita o caco, sei! Tira a mão do meu! E feita o caco, sei! Bumbo! 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 Mas tudo bem! Tem cachaça pra tomar, muito lixo pra engolir, muita gente pra xingar, mas tudo bem! Tem político pra cuspir, se tô metendo a mão de deverinho corrigir, tudo bem! Tem mulata pra sambar, na avenida tô pelado, muita coisa tá no ar, tudo bem! Deixa eu dizer o que é que tem, vem pra cá pra cima, vem fazer NB! Sou na rua! Ajudado a desligar toda a máquina de dinheiro que os homens e veneno nos põem para funcionar Diz pra Fátima que na vida tudo passa, pra quem vive de cachaça, ajoelha pra rezar Se entregando e vai chegando o momento do conde, eu sou sereno, sua massinha pelo ar Você, é o óleo da máquina, rei! Daqui a pouco, compadre, fumacinha pelo ar Só quero voar Então por que você, não vem voar comigo? Então por que você, não vem voar comigo? Eu sou você, velho, eu sou o teu amor Sou colorido, pesado, e viajo além do para-raio Meu terno é de vidro, costurado a parafuso Me pergunte o que quiser, sou o papagaio do futuro Que futuro! Eu tô montado no futuro, descartinho, já não corro uma periga e nada tem a declarar Eu sou meu brasileiro Brasil que deixa cara de cana Um Brasil que se engana ao ir pra cama Um Brasil engarrafado com rótulo lindo Cerveiro é miserável, faça o parceiro Venha logo balançar No swing da sereia, viu? Te contagiar Tem que se rolar Vem dar a respiração Mergulha e fulha em sua mente Solta logo Simbola de dança até amanhecer No swing da sereia, viu? Chacoalha você Chegando a sereia Vem com tudo pra pegar Pra botar no mundo inteiro De joelho pra dançar E ela bola Remola Fala, back down E ela mexe, remexe, faz e acontece Diz que ninguém merece, deixa tudo acontecer Ela é sereia, dona do mar Sentada ali na areia Deixa a baca rolar De novo Ela é sereia, dona do mar Sentada ali na areia